E está internada no hospital de base de Rio Preto, uma mulher de 38 anos que teve a parte superior do corpo queimada durante um acidente doméstico. O caso foi em um sítio, ali pertinho de Badibacite. Joyce Cremonese ao vivo tem os detalhes pra gente. Joyce, um ótimo dia pra você. Conta pra mim como é que foi esse acidente e o que provocou esse acidente. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Segundo o boletim de ocorrência, essa mulher moradora da área rural aqui de São José do Rio Preto, ela estava cozinhando no fogão a lenha, junto com o marido e os filhos, quando ela derrubou 5 litros de combustível nesse fogão, que acabou ocasionando aí uma explosão. Ela tentou tirar as crianças do local e ela ficou muito ferida. O esposo foi quem a conduziu até o hospital de base aqui em São José do Rio Preto e ela guarda uma vaga no hospital de Catanduva, que é especializado em queimados. Mas a questão é como socorrer uma pessoa numa circunstância como esta, né? E eu vou conversar então com o Tenente Alexandre, aqui do Corpo de Bombeiros de Rio Preto. Tenente, como que nós devemos proceder numa situação como a desta mulher, que acabou aí tendo boa parte do corpo queimado durante a madrugada aqui em São José do Rio Preto? Bom dia. Bom dia. Essa é uma situação extrema. Ela exige uma atuação imediata, né? Então a gente tem que agir com aquilo que está em mãos. Primeiramente, a orientação é diminuir a região do fogo. Como a gente faz? Se for um pedaço do corpo, tentar bater, tampar, né? Se tiver em mãos uma toalha, um pano, isso vai fazer com que abafa essa região e essa região diminua do foco de incêndio. Se é algo mais generalizado, o ideal é deitar ao chão, para diminuir também essa região. E se alguém estiver próximo, também o ideal é um cobertor, uma toalha molhada, melhor. Utilizar água é o ideal também. A gente só orienta a água para não, de repente, colocar outro produto que pode ser mais prejudicial ou, às vezes, no desespero, utiliza algo até inflamável para tentar apagar. Isso acaba acontecendo de vez em quando. Então, a orientação é diminuir a área de contato do fogo e tentar abafar. E na condução dessa pessoa até o hospital, o ideal é entrar em contato com o corpo de bombeiros? Sim. É uma situação que exige uma atitude imediata. Assim que tiver a possibilidade, o mais rápido possível, chamar o corpo de bombeiros pelo número 193, nós estamos preparados para fazer esse tipo de atendimento. E quando, enquanto a atitude com a pessoa, tenta retirar as vestes, tenta retirar anel, porque pode haver um inchaço da área e jamais passar nenhum tipo de produto, que pode ser até mais prejudicial. Se puder resfriar com água, somente isso e retirar as vestes. Ok. Obrigada, tenente, pelas informações. E fica a orientação, principalmente, com relação ao armazenamento desses produtos. Casa Grande. Exatamente, Joyce. Obrigado pelas informações ao vivo. Agradeço também ao tenente por participar com a gente aqui no nosso SBT Interior.